Olha só que legal, você comprando um seminovo aqui na N.A. Multimarcas, você já vai ganhar presentes antecipados de Natal. Transferência, tanque cheio, jantar na Suprema Grill, tudo de bom, hein, Cisne? Isso aí, Mônica, são mais de 200 ofertas no estoque e vou provar uma coisa pra você. Pra você que sempre sonha no interior do Civic, nesse final de semana eu vou realizar o teu sonho. Que tal, Carlos? Quero ver. 2008, 2008 top de linha, de 49 mil você vai pagar apenas 45 mil e 800. Não tem preço maior que esse. 45 e 800 por o New Civic, bonito como esse. O LXS top de linha. Vem pra cá, não perde tempo. É isso aí. Tem até o novo Uno aqui, olha só. O Uno Vivace 2011 com direção hidráulica, vidro e trava e tudo mais. Uma pequena entrada, mas 60 vezes 590 ao mês. Isso, muito bom. E aí finaliza com a ideia. Olha só, pra você que tem uma ótima ideia, você vai comprar uma ideia na N.A. Multimarcas. 2010, advento, top de linha. No meu site tá lá, 46 e 800. E esse final de semana, 43 mil e 800. E eles capricham pra você trocar de carro, então não perde tempo não. Vem pra cá, Arthur Bernardes. 977, nosso telefone 3342, 9002. Não perca tempo, venha pra cá. Vem, N.A. Venha.